Olá, meninas, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo na santa paz, com saúde. Hoje eu tô trazendo mais um passo a passo aqui, uma ideia, uma diquinha. Olha que laço lindo e que combinação perfeita. Tá na base, bico de pato, e olha a combinação da fita, gente. Se vocês tiverem essas fitas aí, pode fazer que fica perfeito. Então, vamos lá. Esse aqui é um amora e aqui é um boutique, certo? Vou fazer aqui e vou passar as medidas pra vocês. A base eu fiz no gabarito de 12 centímetros, certo? Já tá pronta aqui a minha base, ó. Eu fiz num gabarito de 12 centímetros e cortei dois pedacinhos dessa fita de lurex esponjada, né, esponjosa, não sei dizer como é. É, dois pedacinhos pedacinhos de 9 centímetros, certo? Fiz uma florzinha de rococó, bota um pedacinho de manta aqui só pra dar um tchan, certo? Já fiz uma parte do amora, ó. E vou fazer outra parte com vocês e vou fazer o boutique também com vocês, certo? Então, vamos às medidas. Pra esse amora, eu tô usando dois pedaços, quatro pedaços com 34 centímetros, ó. Quatro pedaços com 34. Já tá a medida aqui, já tá selada e marcada. Aí, agora, eu vou só fazer a montagem. Aquele ali, eu botei assim. Aquele eu coloquei assim e esse eu vou colocar por cima, certo? Vou marcar aqui o meu meio. Aqui virou uma fita só e eu vou marcar o meu meio que eu suponho que é bem aqui assim. Ficando assim. Aí, agora, eu boto aqui minha mão por aqui, pego ela aqui por dentro e trago aqui. Chegando aqui, eu coloco o alfinete com o alfinete, ó. Alfinete com alfinete e coloco aqui um prendedorzinho aqui pra segurar. Vou costurar ele, costural, vou alinhavar ele pelo lado, é, do amora. A gente vai precisar de linha e agulha. E você já sabe o material básico que a gente usa pra fazer um laço, né? Aí, eu vou pegar aqui essa ponta aqui e vou dar uma voltinha nela aqui assim, ó. Vou dobrar ela aqui, ó. Aí, vou descer com a minha agulha aqui. Dá os oito pontinhos, né? Formando as quatro ondinhas. Venho aqui do outro lado pra finalizar o alinhavo. Pego a outra pontinha e vou dobrar assim também. Ficando assim. Já estando assim, eu já tiro isso aqui. E já faço aqui o franzito. Puxo, aperto. Pra linha não escorregar. E aí, faço meu arremate. Se eu quiser voltar a linha, você volta. Pronto. Ficou assim. Esse aqui é o amora do lado normal. E eu vou usar esse lado. Ok? Ficando assim. Deixa eu ver aqui, que eu acho que a parte... A parte do lado de baixo fica escorregou, mas não. Vou cortar a minha linha. Já vou dar o nozinho. Deixando já a linha pronta pro próximo. Aí eu vou vir aqui. Minha cola já tá quente. Eu vou logo... Colar. Aperto bem. O laço amora está pronto. Vou dar ajustado aqui. Pronto. Ainda não esfriou ainda a cola. Mas quando você solta, ele acaba se desfazendo de novo. Ficando assim. Pronto. Deixa ali. Não, eu vou logo colar ele aqui na base, né? Então, vamos montar ele aqui. Vou já ficar prontinho aqui. Lembrando que o meu bico de pato, ele é de 6,5. E ele já tá colado aqui atrás, tá bom? Pronto. Olha que lindo. Agora vamos fazer o boutique. Nossa, o boutique eu tô usando essa lurex esponjosa. Esponjada. Não sei se é esponjosa ou se é esponjada. Viu? E uma de... E uma de gorgurão. Esse pedaço... São dois pedaços e ele tem... 53 centímetros. Ó. 53. Dois pedaços. A fita é a número 9. Eu já... Marquei, ó. Eu marquei aqui ao meio. Tá dando sombra, gente. Eu vou pegar um pouquinho de cola. Vou passar aqui. E eu vou vir com a minha fita. Eu vou centralizar ela mesmo. Aqui é o meio. Vou vir pelo outro lado. Fazer a mesma coisa. Eu já passei a cola dos dois lados. Certo? E agora eu vou botar um... Um pouquinho de cola aqui só pra... Pra segurar aqui. Vou marcar o meio. Essa fita aqui, ela é um pouco muito complicada pra gente marcar o meio. Né? Então, eu vou botar um... Alfinete aqui pra que eu possa seguir o meio dele. Da outra aqui do outro lado. Mesmo que se eu marcar aqui, não vai aparecer, né? Devido a espessura da fita. Então, marca aqui com o... Alfinete. Vou dar só uma pausinha aqui pra eu ajeitar essa câmera. Pronto. Agora eu vou soltar aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Com o alfinete aqui. Bem rentinho aqui, ó. Certo? Tira aqui. E bota um bico de pato pra segurar. Do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito, ó. O alfinete aqui. Com cuidado pra que aqui embaixo não escorregue. Pra manter na mesma distância. Não vai sair torto. E agora eu vou tirar os alfinetes. Pronto. Agora a gente vai fazer o alinhado. Vou dar direto não, porque a fita é grossa. Pronto. Pronto. Agora eu vou puxar. Já fiz botique com essa fita, não. Mas... Tô fazendo agora. Seu câmera tá balançando, dá pra você não ficar em conta. Brincadeira, gente. Vou só dar uma puxadinha aqui, pra ele se ajustar. Ficando assim. Tá lindo o botique. Aí agora eu vou organizar ele aqui dentro. Vou passar uma colinha aqui. Vou organizar ele aqui dentro. Ficou assim. Bom. Aí agora eu vou só fazer o acabamento. Vou usar aqui um pedacinho de fita vermelha. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Vamos lá. Gente, amiga, gente boa. Vamos logo deixando um joinha aí pra mim. Deixe seu comentário. Compartilhe pra que mais pessoas possam estar vendo esse vídeo. E mais pessoas me ajudando. Não custa nada você apertar aí o seu dedinho aí no joinha, né? Não custa nada, não paga nada. Só terminando aqui. Tira aqui o fiozinho de cola que ficou. Olha que lindo, gente. Você pode usar ele só assim, sem nada. Mas eu vou botar um... Um apliquezinho aqui, viu? Lembrando que a cor da fita, a espessura da fita, ela pode influenciar no seu laço, certo? Dependendo da fita que você vai estar usando, dá uma... Dá uma modificada. Eu vou colocar aqui um pedacinho de feltro pra eu fazer o... Pra eu colocar aqui no aplique. Pra ele ter uma sustentação melhor. Ó. Tá usando essa bonequinha. E vou colocar aqui um pouco de cola de... Essa cola aqui da... 793, né? A numeração dela. Aí eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Coloco aqui um pedacinho de feltro. Em seguida eu já coloco aqui a cola quente, ó. Aí já venho aqui. E... Aplico aqui. Seguro pra cola esfriar. A cola... A cola quente com a cola... Com essa cola aqui, ele fica bem firme. Ó. E... Esse aqui é o resultado. Ok, meninas e meninos. Só ajeitando aqui pra ele ficar... Bem centralizadinho. Não fechei minha cola. E... Tá aqui o laço. Esse aqui é com a fita de lurex esponjada, esponjosa. E esse aqui é o com a fita normal, com essa fita aqui. Você vê que dá uma modificada, né? Dependendo da sua fita, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra você ver. Lindo, né? Então, gente, não esqueçam de deixar um joinha para mim aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.